Música Duas vezes por ano o mundo da moda se agita com as tendências para as próximas estações E a repórter Daniele Coelho vai mostrar o que deverá estar em alta no próximo inverno Apesar de ainda faltar muito para o fim do verão, o comércio tenta esgotar as roupas e calçados da estação já nesse mês de janeiro O mau desempenho do varejo antecipou as liquidações Bom para quem está precisando fazer compras É hora de negociar bons descontos e aproveitar as peças que podem ser usadas muitas vezes nos próximos dias De acordo com especialistas em educação financeira, a antecipação das liquidações neste ano criam oportunidades para o consumidor No comércio, descontos de até 70% Enquanto algumas lojas aproveitam o verão para liquidarem as peças da estação, já tem gente pensando na nova coleção Muriel é uma cidade quente, mas o outono e inverno promete ser bom para o comércio Hoje em dia eu vejo que a promoção é uma coisa fundamental Todo mundo gosta de uma promoção, de comprar peças na promoção Só que eu acho que tem que ser peças que valem a pena, que depois você vai ter oportunidade de usar E eu percebo que o fato de a gente ter antecipado a coleção do inverno, o preview 2013, está sendo um sucesso Embora não tenha vindo muita coisa, casacos, essas coisas, porque Muriel é uma cidade muito quente As pessoas estão tendo uma forte aceitação em relação às cores, aos modelos, as tendências Então assim, está sendo um sucesso E para as mulheres antenadas na moda, a coleção outono e inverno promete ser um sucesso As maxi bijuterias que reinaram soberanas na primavera e verão continuam E são cada vez mais valorizadas para dar aquele toque de sofisticação na roupa Hoje em dia o acessório, as pessoas procuram tanto para trabalhar Antes as pessoas procuravam uma roupa para depois procurar pelo acessório Hoje em dia as pessoas acabam comprando o acessório para se adequar às vezes até uma roupa que já tem O acessório hoje em dia virou uma peça fundamental para qualquer mulher Para garantir o sucesso nas vendas, Vânia faz questão de escolher a dedo as peças da nova coleção E para agradar seus clientes, ela participa de feiras e eventos de moda Trazendo o que realmente vai ser tendência na próxima estação A nossa preocupação é sempre que está buscando as novidades para os clientes Inclusive a gente já está com o preview do inverno de 2013 disponível na nossa loja E cada semana, cada 15 dias a gente tenta buscar o máximo de novidades que a gente possa ter para os clientes Quem já se esbaldou nas compras de liquidação certamente está ansiosa Aguardando as peças de outono e inverno A boa notícia é que muitas lojas já estão colocando o preview nas araras Então é só conferir